Vou te botando, 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 botando Vou te botando, botando, botando Eita porra, que ela tá carente, se eu toma peste Hoje o suvó tá contente, tá tacando, pode ser se delinquente O que tinha que tá tacando, pode ser se delinquente Vai, ceda, vai, ceda, ceda e prédio Vai, ceda, vai, porra As novinha do baile vão tacar As mina vai pro baile gostar só na de decote Quando vê o maquimau E ela quer jogar o pacote DJ João E ela quer jogar o pacote As novinha do baile vão tacar As novinha do baile vão tacar Atenção mulherada Sou safadinho, sou safadinho Alô? Sou safado sincero O que é o maquimau? O que é o maquimau? O que é o maquimau? O que não aguenta de ouvir isso aí, ó? Vai, ceda, ceda Pode que eu taca essa aqui do DJ João, é foda, hein? Eu falei foda, não fodinha, porra Eu falei foda Outro fala mal Outro fala pão, né, amor? É o AL Chico O cara que mais estoura música na internet, né?